Livrinho aberto na página 170? Pera que eu não peguei meu livro. Isso, então pego o livro. Página 170 e 171. Certo? Deixa eu conferir aqui o que eu pedi mesmo. Peraí só um minutinho, deixa eu ver que a Maria entrou. Era só um minutinho, deixa eu atender a Mariana aqui, peraí. Que página que é? 170. 170 e 171. Então vamos começar. Olha o Matheus! Matheus, o que é esse cabelo lindo, Matheus? Apareceu no meu. Matheus, o meu tá igualzinho, Matheus. Faz três meses que eu não vou na cabeleireira. Ana, não ri não, Ana, é pecado, Ana. Isso é bullying, isso que eu não soltei o meu. A hora que eu soltar o meu, vocês vão ver. Tudo bem, Matheus? Tá? Então tá bom. Matheus, pega o livro de gramática, abre na página 170. Ana, já abriu, Maria, todo mundo com o livro aberto já? A Sayuri tá chegando também. Isso, assim, ó, ó, ó. Eu tô gastando, vou deixar falar agora. Ah, olha a cachorrinha que linda. Vou pegar a minha também, Julinha. Pegue ela. Ah, pego. Ah, ela é muito barulhenta. Tudo bem, Sayuri? Bom dia. Uhul! Bom dia, Sayuri. Bom dia. Cadê a sua câmera, Sayuri? Ai, tá aqui. É, então liga, eu quero ver você. Até o Matheus já tá aí, disposto aí. Matheus tá cabelão, gente. Não vou falar do cabelo de ninguém, porque o meu também tem caos. Esse assunto de cabelo e unhas é proibido. Olha a unha, gente. Então, então, cabelo, meu cabelo é ruim e unha eu não tenho. Olha a minha unha, né? Então, cabelo e unha a gente não faz na quarentena, né? Na pandemia. A minha madrinha fez de noite. Eu mesmo faço a minha. Eu faço a minha unha. Vocês têm aqui, ó. Vamos começar, então, bem bonito, que tá gravando, hein? Depois você vai mostrar pro pai e o pai vai falar que a professora só fica falando de unha aí. Olha. Eu não mostro prazo do meu pai. Na página 170 você começa aqui com o modo indicativo, tá vendo? Viu? Essa página 170 é igualzinha ao documento que eu mandei lá pra vocês. Tá? Só que aqui está com o verbo falar. E na folhinha eu pedi o quê? Qual o primeiro verbo que eu pedi? Estudar. Estudar. Isso. Na coluna do meio está com o verbo vender, mas tá? Ah, ficou igual, hein? Vender com vender, né? Ah, eu dei uma chance pra vocês, hein? E na terceira coluninha, qual o verbo que tá aí? Dividir. Dividir. Então, olha, nós vamos começar desde o começo. A Ana vai começar comigo, tá bom, Ana? Pois é, a Maria, a Júlia Campos, o Matheus, a Sayuri, a Mariana e a Júlia Benedita e, por último, a Isabel. E, Juli. Deixou? Então, vai. Tá falando da página 170, né? 170 eu tô, Mariana. A Ana vai falar o primeiro quadrinho lá. No lugar de falar, ela vai falar estudar. Vai, Ana, capricha. Eu estudo. Bem alto, bem alto. Faz de quanto que você vai na sala de aula? Mariana. Mariana. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, nós estudais, eles estudam. Isso. Maria. O vender, Maria. Olha que fácil, Maria. Só lê. É pra fingir que tá na... É pra fingir que tá na sala de aula, né? É. Não. Mais ou menos. Então, tá chovendo lá fora. Tá bom. Tá chovendo. Tá chovendo lá fora. Já tá tudo molhado. Maria, eu sei que você é de aquário, Maria. Os aquarianos são teimosos, Maria. Eu convivo com... É, a gente olha pro lado e vê a Ana Luísa olhando pro oitavo. Ah. É. Não quero... Não sei. Será que na escola nova vai ter jeito dela olhar pro oitavo? Eu acho que não, né? A janela lá é super alta. Com essa altura que ela tem aí, ó. E a minha também. Então, vai, Maria. Vender, Maria. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Isso. Julinha Campos, dividir. Eu divido, tu divido, ele divide, nós dividimos, vós divideis, é isso? Dividis. Dividis e eles dividem. Perfeito. Mateus, agora nós vamos pro pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é aquele que aconteceu quando você era pequenininho. Quando você era pequenininho, você estudava tarde, certo? Certo, Mateus? Então, tá. E tu? Agora continua. Sem som, Mateus? Mateus, cadê a Letícia que não veio? Tá no microfone, Mateus. Mateus, não tá ouvindo. Isabela, cadê a sua câmera, Isabela? Tem que ligar? Claro, como que eu não vou ver se a sua unha tá combinando com o seu batom? Mateus, não estamos ouvindo, Mateus. Ah, esses cabelos de fazer inveja, né, Isabela? Quer trocar de cabelo, Isabela? Não, né? Não, obrigada. É, o seu é muito mais lindo, com certeza. Mateus. É, puxei pra minha avó. Ah, lindo. Infelizmente foi eu. Parabéns. Cuide sempre dele. Não mexa, não vai alisá-lo, vai fazer nada. Perfeito. Mateus. Cadê a Alpateu, gente? Ninguém tá te escutando, Mateus. Nossa. Eu vou lá tentando fazer mímica. Eu vou trabalhar de... Ai, como que chama aquele pessoal que fica do lado do presidente lá fazendo os gestos? É Libras. Libras. Meu pai sabe falar Libras. Nossa, é muito difícil. Deus, parabéns pra ele. Eu tentei aprender, não consegui. Minha cabecinha não chegou até lá. Vocês devem aprender. Vocês têm que aprender. Isso é muito útil pra vida inteira. Libras. Linguagem brasileira de sinais. Eu sei mais ou menos um pouquinho de Libras. Então fala pro Mateus que ele tá sem som. Ah, isso eu não sei, vô. Aprendi vendo anime, vô. Você quer demais também. Mateus, eu vou pular você. Eu vou pra Sayuri. Vou pra Sayuri. Sayuri, como é que fica, Sayuri? Quando eu era pequenininha, eu estudava tarde. E tu? Ano pretérito tem perfeito, né? É. Tu? Uhum. Quando eu era pequenininha. Não. Tu estudavas? Isso. Ele? Ele estudava. Certo. Nós? Nós estudávamos. Vós? Vós estudáveis. Vês. E eles? Caramba. Estudavam. Isso, muito bem. De novo. Não se preocupem com o tu e o vós. Eles são pouco falados, mas eles têm que estar aí pra cumprir a tabelinha, tá? Certo? Júlia Benedito, quando eu era pequenininha, eu vendia muitos doces. E tu? No imperfeito? Pretérito, imperfeito. Agora com o verbo vender. Quando eu era pequenininha, eu vendia doces. E tu? Vendias. Isso. E ele? Vendia. Nós? Vendíamos. Vós? Vendi. Isso. Vendia eles. Certinho. E eles? Vendiam. Muito bem, Júlia. Parabéns. Mariana, quando eu era pequenininha, eu não dividia meu lanche. E tu? Dividia. Isso. E ele? Dividia. E nós? Dividimos. Dividíamos. Certinho. E vós? Dividia eles. Certo. E eles? Dividiam. Muito bem, Mariana. Perfeito. Isabela. Ontem, Isabela, eu estudei bastante. E tu? Estudaste. Parabéns. E ele? Estudou. Nós? Estudamos. Vós? Estudaste? Certinho. E eles? Estudavam. Muito bem, perfeito. Ana, você de novo, Ana. Ontem eu vendi meu lanche. E tu? Vó, caramba aí que eu tô completando. Ah, é? Você já tá fazendo a lição, bebê? Eu também tô. Fala devagar. Fala devagar. Fala o que é pra mim falar. Ontem eu vendi. E tu? Vendeste? Isso. E ele? Vendeu. Nós? Vendemos. Vós? Vendestes. Isso. E eles? Venderam. Parabéns. Certinho. Maria, ontem eu não dividi o meu lanche. E tu? Não. Mas... Ô, vó, vó, a Isabela pode repetir o primeiro, por favor? Do estudar? Eu repito pra ela. Olha. Eu estudei. Tu estudaste. Ele estudou. Nós estudamos. Vós estudastes e eles estudarão. R e a M no final, tá? Ah, o Matheus tá entrando de novo. Vamos ver se tá com som agora. Obrigada. Agora? Quem que é que eu tava falando? Perdi aí. A Maria. Maria. Você mudou de lugar aqui, Maria. Maria, ontem eu dividi meu lanche. E tu? Dividi. Isso. E ele? Ele dividiu. Nós? Dividimos. Vós? Bem alto, Maria. Dividiste. E eles? Dividiram. Isso. Muito bem. R a M. Oi, Matheus. Você chegou de novo, Matheus? Com som ou sem som, Matheus? Com som ou sem som, Matheus? Ele mandou o áudio até o áudio dele, tava bugado. Isso. Muito bem. E é você mesmo, Matheus? Oi? Matheus? Acha lá no seu livro, página 170. O pretérito mais que perfeito. Cadê o bom aluno que vai falar pra mim o que é pretérito mais que perfeito? Passado do passado. Muito bem. Passado do passado. Certinho. Você tem duas ações que aconteceram ontem. A mais antiga é o pretérito mais que perfeito. Lembrando que a gente não usa muito o pretérito mais que perfeito. A gente usa mais o pretérito mais que perfeito composto. Eu tinha estudado, eu tinha falado, eu tinha cantado. Ah, que linda, Mariana, que chorinha. Entendeu? Matheus, eu vou te ajudar. Eu estudara. E tu? Eu estudarás. Eu estudarás. Eu estudarás e tu, você falou. É. Só colocar um S. Estudarás. Eu estudarás. Então, é o estudar, que é pra eu falar? Tudo. Matheus, vai falar a coluna inteira. Eu só falei o eu. Certo. Eu estudarás. Tu? Tu estudarás. Certo. Ele? Ele estudarás. Certo. Nós? Nós estudarás. 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 Isso. Vós. E olha no livro. Estudareis. Certo? E eles estudarão. Eles estudaram. Gente, é só pegar o livro e acompanhar o modelinho, tá bom? Sayuri. O seu tá fácil, Sayuri. Eu venderá. E tu? Tu venderás. Ele vendeu. Não, vendeu, não. Ele venderá. Venderás. Não tem acento. Eu venderá, tu venderás. Ele? Venderá. Não é curar. Nós vendereis. Nós venderemos. Nós vendereis. Vós vendereis. Vendereis. E eles venderam. Isso. Muito bem. Certo, hein? Ana, de novo, Ana. Ontem eu dividira. E tu? Ontem não. É. Duas ações no passado. Tu? Dividiras. Isso. Ele? Dividira. Certo. Nós? Dividiríamos. Dividiramos. Vós? Dividireis. Isso. E eles? Dividiram. Muito bem, Ana. Perfeito. Certinho. Júlia Campos. Futuro do presente, Júlia. É aquele que eu sei que vai acontecer amanhã. Amanhã eu estudarei. Certo? E tu? Oi? Tu estudarás. Ele? Estudará. Nós? Estudaremos. Vós? Estudareis. E eles? Estudarão. Isso. Fala, Isabela. Qual é o seu problema? Isabela? Oi? Algum problema, Isabela? Você levantou a mãozinha? Não, não é que você levantou a mãozinha. Não, é que eu apertei sem querer. Júlia Benedito. Júlia, eu amanhã venderei. E tu? Venderá. Isso. E ele? Venderá. Venderá. Nós? Venderá. Venderemos. Certo. Vós? Venderei. E eles? Venderam. Venderão. Bom, 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 certinho. Mariana, amanhã eu dividirei. E tu? Dividirá. Certo. E ele? Dividirá. Nós? Dividiremos. Vós? Dividireis. E eles? Dividirão. Muito bem, Mariana, certinho. Parabéns. Isabela, futuro do pretérito, Isabela. É aquele que depende de alguma condição para existir, tá? Então, por exemplo, eu estudaria bastante se eu tivesse tempo. Se não fosse feriado. Hã? Eu estudaria amanhã se não fosse feriado. Isso. E tu? Continua agora. Tu? É estudaria mesmo? Tá certo. Estudaria. Certinho. Estudaria? O tu é estudarias. Tu estudarias... Estudaria... Estudaríamos... Certo, nós. O vós? Estudaríais... Certo. Estudariam... 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 Eles estudariam bastante se não fosse feriado. Certo? Muito bem, Isabela. Certinho. Maria, lê para mim o vender, Maria. Eu venderia meu carro se eu tivesse dois. E tu? Tu? Aqui. Eu venderia. Não, tu venderia, no caso. Venderia, nós venderíamos... Ah, pode parar, Maria. Devagarzinho. Nós somos lentos aqui. Eu venderia. Tu? Venderia. Ele? Venderia. Nós? Venderíamos. Nós? Venderiais. E eles? Venderiam. Isso, muito bem, Maria. Certinho. Matheus, você de novo, Matheus. Oi, Ben. O vó. Vai ter que mandar para vocês aí que a gente está fazendo? Tem que mandar para mim. Copia numa folha de caderno. Tá? Do jeitinho que está aí. Para segunda-feira, dia 15. Matheus, vamos lá, Matheus. Oi. Qual? Olha, se eu tivesse dois lanches, eu dividiria. E tu? Eu não dividiria, mas... É... Melhor não, é melhor comer os dois, né? Para de roubar minhas piadas. Dividiria isso, é verdade. Ó, eu dividiria, tu dividirias e ele? Dividiria. 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 Dividir... Dividiriemos. Dividiríamos. Quase. Vós. Vós dividireis. Quase. Dividiriais. O vós é chato pra caramba. Vós dividiriais. E eles? Eles dividiriam. Isso, lembrando que esse dividiriam é AM no final. Certo? Muito bem. Certo. Oi. O que a gente fez no caderno, foi no vídeo? Tem que te mandar? Sim, é tarefa pro dia 15. Você vai escrever na folha de caderno. Fala. Eu escrevi no caderno. Eu mandei as atividades pro e-mail da escola segunda-feira e eu só recebi a confirmação da de português. Olha isso aqui. Ah, mas pode esperar que as professoras vão mandar também a confirmação, tá bom? Mas, vó, vó, é pra mandar o que você passou pra gente fazer na videoaula ou pra mandar o que você passou a gente fazer agora? Agora, manda esse de agora. Aquele da videoaula é pra fazer no caderno. Isso daí é pra você me mandar. Certo, Maria? Gente, Isabela, prepare-se aí, Isabela. Agora nós vamos na página 171. Certo? 171. Mariana, achou aí, Mariana? 171. Olha. Modo subjuntivo. O modo subjuntivo tem três termos. Presente, pretérito, imperfeito e futuro. Na frente aqui, ó, você vai escrever Q. Escreve um Q aqui na frente. Na primeira linha do presente, você escreve um Q. Na primeira linha do pretérito imperfeito, você vai escrever C, S e E. Como assim, página? Página 171. Na primeira linha da página 171, você vai escrever aqui, ó, na frente de FALAR, você vai escrever Q. No quadrinho de baixo, você vai escrever C. E no terceiro, você vai escrever quando. Ou seja, o modo subjuntivo é aquele que dá a ideia de possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. É um desejo seu, é um pedido. É diferente do modo indicativo. O modo indicativo expressa uma certeza. O subjuntivo, uma hipótese. Vai, aguinha? Então, o primeiro, ainda foguei. Desculpa. Isabela, fala pra mim, Isabela. O primeiro é com estudar, né? Tomara que eu estude bastante. Certo, Isabela? Certo. E o tu, como é que fica? Pensa assim na sua cabeça. Tomara que tu... Não entendi como é que é pra fazer. Você achou esse quadrinho aqui, Isabela? Posso falar? Pode, peraí, deixa eu só explicar pra Isabela primeiro. Isabela, você achou a página 171, primeiro quadrinho? Sim. Isso. Tá escrito aqui, aí. Aí a conjugação está com o verbo FALAR, não está? Eu quero que você conjugue com o verbo ESTUDAR. Que eu estude, que tu estudes... Julinha, termina. Que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis e que eles estudem. Muito bem. Entenderam? Por que que tem esse Q na frente? Porque é um desejo seu. Você fala assim, tomara que eles estudem bastante pra passar de ano. Isso é modo subjuntivo. É uma possibilidade, é um desejo, é uma hipótese. Certo? Então tá bom. Ana. Tomara que eu venda meu carro, Ana. E tu? Vendas. Que ele? Venda. Que nós? Vendamos. Que vós? Vendais. E que eles? Vendam. Isso, certinho. Julinha Campos de novo, Julinha. Tomara que eu divida meu lanche. E tu? Dividas. E ele? Divida. E nós? Dividamos. E vós? Dividais. Isso, e que eles? Dividam. Muito bem, Julinha, certinho. Só escrever aí agora. Júlia Benedito, vamos lá, Julinha. Fala. O que que é partir? O que que é partir? Partir é dividir. Parta e ir embora. Ou pode ser partir e dividir também, né? Tem dois sentidos. Júlia, o pretérito imperfeito é assim, olha, se acontecesse, depende de alguma coisa. Então, Julinha, se eu estudasse, eu teria boas notas. E se tu? Júlia Benedito. Tá sem som. Estudasse. Estudasse. Isso. E se ele? Estudassem. Se nós? Estudá-semos. Estudá-se. Estudá-semos, certinho. Estudassem. Se vós? Estudassem. Isso. Estudassem. E se eles? Estudassem. Certo? Certo. Maria, se eu vendesse meu carro, eu ficaria a pé, coitadinha de mim. E se tu? Se eu vendesse, eu também, né? Fazer o quê? Vendesse. Eu ia me pedir. Vendesse, Zé. E se ele? Vendesse. Se nós? Se nós vendessemos. Cadê a Maria? Maria? Maria, se nós vendêssemos, se vós vendesseis e se eles vendessem. Certo, Maria? Certo. Então, tá bom. Mateus! Mateus, se eu dividisse meu lanche, eu ficaria sem. Olha que judiação. E se tu? Se tu vendesse... Não, dividir. Se tu dividisse... Isso, tu dividisse-se. E ele? Se tu dividisse... Se ele dividisse... Certo. Nós? Se nós dividíssemos... Vós? Dividireis... Dividisseis. Dividisseis. Isso. E se eles? Se eles dividissem. Muito bem, Mateus. Perfeito. Só falta escrever agora, tá bom? Sayuri, o futuro do subjuntivo é quando. Quando aconteceu alguma coisa, entendeu? Então, olha lá. Quando eu estudar, eu terei boas notas. E quando tu? Tu estudareis. Não. Quando tu estudares... Estudares. Não tem o i. Estudares. 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 Estudar. Quando nós? Estudarmos. Quando vó? Ai, acabou. Estudar... Estudar... Isso. E quando eles? Estudarem. Certo. Muito bem. Falta só um agora que eu vou falar, porque está acabando o tempo, tá bom? Quando eu dividir, quando tu dividires, quando ele dividir, quando nós dividirmos, quando vós dividir-des, quando eles dividirem. Certinho? Acabou nosso tempo. Beijos. Beijos. Nosso tempo. Pelo amor, deblockado. Ai, meu Deus. Pela luz doETU yadrubr. Pelo amor. Beleza? O cabelo cresceu Ele ficou gravando Vocês ficaram quietinhos aí? É que eu vou finalizar